Boa tarde, nesse dia tão especial para nós e que pela misericórdia o próprio Deus mandou o seu Espírito Santo sobre mim e sobre você Vamos fingir isso, levanta a mãozinha o mais alto que você puder Vamos fingir ao Espírito Santo que toque em nós nessa tarde, transforme o nosso coração Renove as nossas forças, vá pedindo com as suas palavras, diga, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre mim, sobre tudo aquilo que eu vivo, sobre tudo aquilo que eu sinto, sobre tudo aquilo que eu faço Vem Espírito Santo nessa tarde e faz novas todas as coisas, peça ao Espírito Santo E vamos cantar Senhor, eu quero obedecer a Tua voz Derrama o Teu Espírito sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar e comprometer Entrar na intimidade O Teu coração, Teu alma e nosso anção Peça com mocha Vai chover sobre nós, água viva E é bem assim, né? Quando... Quem aqui naquela época de criança, assim, aqui, foi quase ontem Você quando criança já tomou chuva? Já? Eu adorava quando, na hora que eu saia da escola, caia aquele pé d'água, só pra tomar aquela chuva Ainda vinha chutando as focinhas, assim, não é verdade? Tem coisa mais gostosa do que tomar chuva E aí? A sensação de liberdade que nos dá a chuva, né? Lava tudo É muito bom É assim o Espírito Santo de Deus em nós Quando nós pedimos a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida Nós somos lavados Nós somos libertos É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa tarde Nesse dia da misericórdia Nessa festa da misericórdia É isso Quer fazer de mim e de você Homens e mulheres novos Lavados Purificados Mulheres e homens santos Mulheres e homens livres Pela ação do Espírito Santo de Deus sobre nós Então você canta Senhor, eu quero obedecer Olha o que você tá cantando, hein? A sua voz Derrama o meu Espírito Senhor, eu quero mergulhar Se entrega E comprometer Entrar na intimidade E teu coração Derrama em nós tua unção Derrama o teu amor Derrama, Senhor Vai chover Derrama o teu amor Derrama o teu amor Vai chover Quero ouvir só você agora, vai Amar o teu amor aqui Derrama o teu amor Agora mais lentinho Vamos lá, banda Lentinho Derrama o teu amor Derrama o teu amor Derrama o teu amor Faz chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor Derrama o teu amor Mais de uma vez Clama, vai O mais alto que você puder Derrama o teu amor Derrama o teu amor Derrama o teu amor Que vai chover Sobre nós Água viva Coloca a mão no seu coração Um pouquinho Fecha os seus olhos Se você puder E se você quiser É claro Vamos clamar Vamos pedir ao Senhor Naquilo que você trouxe Aí no seu coração Pelas situações Que você vive E se encontra hoje O que que você precisa Desse novo Que o Espírito Santo De Deus Pode fazer Pode realizar Suplique mesmo Não tenha Medo De suplicar a esse Deus Que se compadece Conosco Desse Deus Que conhece Os nossos corações Sabe quais os motivos Que te trouxeram Até aqui Hoje Sabe de tudo aquilo Que você está vivendo Sabe das suas necessidades Das suas dores Sabe das lágrimas Que você tem derramado Peça A esse Jesus Misericordioso Olha Jesus O meu coração está assim Olha com misericórdia Jesus Para aquilo que eu vivo hoje Tem misericórdia de mim Jesus Eis-me aqui Faz o novo O novo que eu preciso O novo que eu desejo Para a minha vida E para a minha história Faz Senhor Eis-me aqui E entregue a chave Do seu coração Para Deus Nesta tarde Sem reservas Abra o seu coração Mesmo Seja livre Em escancarar a porta Do seu coração E deixar Deus agir Completamente Que nada Em nenhuma situação Te ingesse Que nenhuma situação Te aprisione Para aquilo que Deus Quer fazer Hoje nessa tarde Dá liberdade para Deus Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração Você que está em casa também Qual é a chave Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração Por que não falar Se Ele quer te ouvir Por que se esconder Se Ele está aqui Por que não aceitar Se Ele quer te dar Por que insistir Em resistir Pois Ele tem tanto Para te falar Quer te amar Te perdoar Mas é você Que tem que abrir O coração Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Deixa eu falar uma coisinha Para você Se você olhar Para a sua história Se você olhar Para as realidades Que você já viveu Quantas vezes Nós limitamos Até onde Deus podia ir Não é verdade? Quantas vezes Nós colocamos limites Delimitamos até onde Deus podia agir Quantas vezes Em algumas situações Nós Nos achamos Autossuficientes E não deixamos Deus Nem chegar perto Não é verdade? Nós com a nossa humanidade Às vezes a gente fala Não, mas eu dou conta Eu resolvo E aí quando eu Limito Aonde Deus pode ir Aonde eu não deixo Falando bem claramente Aonde eu não deixo Deus agir Eu perco a oportunidade De viver Aquilo que Deus Tinha para mim E às vezes Dar liberdade Para Deus Total Vai nos custar Algumas coisas Às vezes Vai ser sofrido Até Mas Nós vemos isso Tão recentemente Depois do Calvário Vem a A Páscoa A vitória Vem Jesus Se submeteu A todo aquele Sofrimento Dando liberdade Ao Pai Que sabia De tudo Que ia acontecer E custou Muito para Jesus Nós relembramos Isso Tão recentemente Custou um Calvário Custou Quedas Custou muito sangue Custou muita dor Mas ele pôde ver Depois A Páscoa Acontecendo Às vezes Nós vamos colocando Limites Não deixando Que Deus Haja Como ele gostaria De agir Na nossa vida Porque a gente Tem medo Dos Calvários Que porventura A gente Vem a enfrentar Mas eu preciso Entender Que Assim como Jesus Eu vou ver A Páscoa Na minha vida Assim como Jesus Eu vou ver A ressurreição Desde que Eu Faça Tudo aquilo Que Deus Quiser Que eu faça Jesus Em um momento Diz como Pai Se puder Afasta De mim Esse Caríssimo Se puder Se não puder Eu abraço A cruz E vou Em obediência A tua vontade Porque eu sei Que depois Virá A Páscoa Quantas vezes Em tantas situações A gente fala Ai não Mas eu não Eu não quero Passar por isso Eu não merecia Passar por isso Eu preciso Abrir o coração Para Deus De verdade Sem colocar Limites Sem colocar Reservas Porque as vezes Na nossa humanidade O que a gente faz A gente deixa Deus agir um pouco Até aqui Aqui eu resolvo Sozinho Aqui eu decido Aqui eu escolho E ai a gente Como diz lá No interior de São Paulo A gente troca os pés Pelas mãos Para a gente Ver a Pásco Acontecer Eu preciso Me submeter A vontade De Deus Por isso Nessa tarde Diga para o Senhor Naquilo que você vive Eu dou livre acesso Senhor Eu não coloco Limites em nada Faz a tua vontade Na minha vida E olha para a pessoa Que está do seu lado Agora Olha bem no olhinho dela Essa coisa linda Que está aí do seu lado Você conhece bem ela Ou não Sim Então se você conhece bem Você deve saber De tudo aquilo Que ela vive Não é verdade Se bobear Você até conhece Se ela está de TPM Ou não Sim Olha bem no olhinho Dessa criatura Linda Que está do seu lado E diga assim Para ela Deixa Deus Ser Deus Na sua vida Ele quer te dar A Páscoa Mas você Precisa Abrir O seu coração Verdadeiramente Para Deus E agora Prepara a sua voz E você vai cantar Para ela Pode ser Vai lá Qual é a chave Canta para ela Olha para ela Vai Está lindo demais Olha lá De novo Pergunta para ela Por que não falar Se Ele quer te ouvir Por que se esconder Se Ele está aqui Por que não aceitar Se Ele quer te dar Por que insistir Em resistir Pois Ele tem tanto Pra te falar Quer te amar Te perdoar Mas é você Que tem que abrir O coração Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar Tua salvação Deixa Jesus Deixa Jesus Te consolar Deixa Jesus Te abençoar Deixa Jesus Te dar A tua salvação Salva o chão